Atuando como educadora emocional e terapeuta sistêmica, esse momento de grande crise que todos nós passamos também me trouxe uma grande oportunidade, não somente de tornar o meu trabalho digital, junto a isso nós estamos trabalhando no projeto de adequação da pousada e do nosso centro de desenvolvimento de educação ambiental e também de expansão da consciência. Eu sou a Marcele Amaral, eu trabalho com desenvolvimento humano, morava em São Paulo, prestando serviço para consultorias, para empresas, na área corporativa, e chegou um momento que São Paulo começou a ficar muito grande para mim e eu decidi vir para o Vale do Ribeira, estabelecer a minha vida, o meu negócio, nessa região mais conectada com a natureza. Neste momento eu procurei o Sebrae, e foi fundamental para que eu conseguisse adaptar a linguagem da minha empresa, me conectar com os empresários, com as pessoas no Vale. E rapidamente eu me adaptei e a minha empresa começou a prosperar. Só que chegou a pandemia, estava tudo muito bom, tudo muito bem. Com a pandemia eu percebi que eu precisava fazer alguns ajustes, principalmente tornando a minha empresa totalmente digital. Foi quando mais uma vez eu recorri ao Sebrae. Nesse momento, paralelamente, eu e meu companheiro decidimos vir um pouco mais para o interior do Vale, para Iporanga, onde ele tem uma pousada. Enquanto ele, com a ajuda do Sebrae, fez um plano de negócios para a expansão da pousada dele, também para fortalecer o espaço, como um espaço de educação ambiental, eu automatizei mais os meus produtos, criei novos produtos, automatizei, e tornei a minha empresa, nesse momento, 100% digital. E estamos trabalhando ainda nisso. O que foi muito interessante é que, no meio do caminho, enquanto a gente estava nesse projeto, nós descobrimos que eu estava grávida. Então, com a chegada da gravidez, foi mais urgente ainda que eu tornasse os meus produtos acessíveis às pessoas e que não dependesse tanto do meu atendimento ali presencial, meu atendimento ali junto com as pessoas. Então, recorri mais uma vez à ajuda do Sebrae, no programa Brasil Mais, onde eu criei a Jornada Sistêmica, que é um produto digital, que é um processo de autoconhecimento, terapêutico, onde as pessoas podem acessar por conta própria. E durante a gestação e também durante a minha licença maternidade, esse produto continua acontecendo, garantindo ponte de renda, que meu trabalho não parasse. O Sebrae, desde a minha chegada no Vale do Ribeira, tem sido fundamental para o meu negócio, para a sustentabilidade do meu negócio, e agora muito mais fortalecendo o empreendedorismo materno, o empreendedorismo feminino, para que o meu negócio continue operando, crescendo de forma sustentável e sempre inovando, favorecendo que eu tenha qualidade de vida, que eu tenha a conexão do meu trabalho com o cuidado com a minha família, o retorno ao meu trabalho está sendo muito tranquilo, eu estou podendo cuidar um pouco mais da minha filha como eu gostaria de cuidar, porque eu tive esse apoio, esse suporte de toda a equipe, através desses programas, e o meu companheiro também está no projeto dele, e a gente conseguiu unir os nossos propósitos, e futuramente, com o passar de todo esse cenário que nós estamos vivenciando, a gente vai poder recomeçar trazendo o trabalho mais para o presencial aqui no espaço que a gente está preparando para receber as pessoas. Eu sou a Marcela Amaral, educadora emocional e terapeuta sistêmica, e essa é a minha história.